Oi, oi gente, tudo bem? Eu sou a R.D e bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aqui um tônico fortalecedor, antifúngico, maravilhoso para o fortalecimento, crescimento capilar e também auxilia aí no combate à queda. Estava curiosa? Continua assistindo. Oi, oi gente, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser sobre um tônico, tá? Que eu resolvi criar aqui. Eu não sei se tem, já pesquisei, só que só tem ou de cravo da Índia ou de gengibre, mas desse aqui que eu vou fazer agora eu não achei. Então, vou fazer porque eu gostei da ideia do que o cravo da Índia promove no cabelo, que o gengibre também ajuda na circulação do couro cabeludo. Então, resolvi juntar o útil ao agradável, tá? Então, se você quer saber como que vai ser esse tônico aí para crescimento, fortalecimento, detox do couro cabeludo, deixar o couro cabeludo sempre limpinho, sequinho, sem caspa, sem oleosidade, é só continuar se xinga. Então, para começar, a gente vai precisar de 100ml de água. Eu medi aqui no meu copo medidor, vou colocar aqui dentro 100ml de água, porque o meu vidrinho aqui é somente de 50ml, tá? Esse daqui é um vidrinho de propantol, né? Bepantol, que eu tenho em casa, que tá vazio. Então, eu vou usar. E peguei também aqui um pante de um creme antigo que eu tinha, tá? Até sujo de café. Então, eu vou colocar aqui dentro e vai virar o meu porta-tônico, tá bom? Então, nesse 100ml de água, eu vou colocar aqui em torno de 20 cravos da Índia. Então, aqui tem equivalente a 20 cravinhos da Índia, tá? Você vai colocar dentro. E vai também ralar metade de um gengibre. No caso, eu tenho um gengibre aqui do tamanho do meu dedo, eu vou ralar metade dele. Então, eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer. Aqui eu ralei um pouco do gengibre, só que como ele não tá muito fresco, porque já tem uns dias que eu comprei, eu então vou cortar ele, assim, em pequenos pedacinhos. Que também ajuda a soltar as propriedades do gengibre. É só cortar. Pronto. Aqui já está pronto. Eu vou colocar para ferver. Vou aguardar 10 minutos. Começou a ferver, eu vou tampar. E depois vou usar só a infusão dessa água aqui, que eu vou coar depois também, que eu vou mostrar para vocês. Então, tá aqui a mistura. Eu vou colocar no fogo. Quando começar a ferver, aqui eu vou tampar. E esperar a água esfriar para começar a coar e colocar no potinho. Então, eu coloquei faz poucos minutos e já começou a ferver. Agora eu vou desligar o fogo. E vou colocar uma tampa. No caso, um prato mesmo, para fazer a infusão, tá? Vou aguardar em torno aí de uns 10 minutos, até parar de subir o vapor. Depois eu vou deixar esfriar para terminar o pânico aqui junto com vocês. Então, já esperei os 10 minutos. Na verdade, ele ferveu. Deixei os 10 minutos em infusão, como eu falei para vocês. Só que eu estava tão ansiosa que eu coloquei na geladeira para gelar mais rápido. Então, já está na temperatura ideal. Agora eu vou coar. Vou pegar aqui. Vou coar. Prontinho. Ele ficou nesse tom aqui, por conta do cravo. Está muito cheiroso, vocês não têm noção. Aqui dentro agora eu vou colocar algumas gotinhas de ativador, tá? De jaburandi, da Capsulin. Se você quiser testar, usar, pode testar. Se você tiver algum outro tônico também, pode colocar junto, tá bom? Então, vou colocar aqui em torno também de 20 gotinhas. Coloquei 20 gotinhas. Coloquei 20 gotinhas. Agora é só colocar aqui dentro do potinho, tá? Então, eu vou colocar aqui com o funil para ficar mais fácil. Vou colocar devagar, porque pode ser que não caiba tudo. Deixa eu ver se já deu. Um pouquinho. Derramou! Mas não tem problema. Vou deixar aqui do lado. Vou tirar um pouquinho. E vou colocar a tampa. Prontinho. O tônico está aqui dentro. Agora eu vou aplicar no cabelo e vou tirar só amanhã na hora de lavar, tá? Você também pode deixar em torno de duas horas e lavar o cabelo. Eu ainda vou decidir o que eu vou fazer. Mas eu aviso vocês assim que eu fizer, tá? Então, vamos agora para a aplicação. Então, gente. Já estou aqui no banheiro de sempre. Vou aplicar o tônico no meu cabelo. Meu cabelo está sem lavar, tá? Então, você pode aplicar no cabelo sem lavar e retirar no dia seguinte. Ou aguardar duas horas e lavar o cabelo normalmente, tá bom? Então, aqui está o meu tônico. Vou começar a aplicar no meu couro cabeludo. E vou mostrar para vocês como que faz, tá? Teremos também inversão capilar nesse mesmo vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Dá para ver que meu cabelo está sujinho. Então, é um ótimo momento para aplicar. Então, vou começar a aplicar e já massagear. Então, gente. Não sei por que eu ainda não tinha trago essa dica para vocês, né? Do gengibre. Vocês sabem que ele ajuda muito na circulação, né? Sanguínea do couro cabeludo. Também, consequentemente, vai auxiliar também no crescimento capilar. Você também pode esperar os fios mais fortes, hidratados. Um couro cabeludo mais saudável. Sem caspas ou irritação. Ele também é antifúngico. Então, vai ajudar muito aí. Seu cabelo tem muita coceira. Se tem aquele cheiro característico de cabelo mofado, sabe? Então, o gengibre vai ajudar muito nisso. Consequentemente, como eu falei, ele vai deixar o cabelo um pouco mais forte nisso. Vai crescer muito mais rápido o seu cabelo. Não que seja um tônico de crescimento. É um tônico fortalecedor do couro cabeludo. Que vai auxiliar no crescimento, no fortalecimento, na hidratação e na caspa, né? Que vai matar, no caso, o fungo que causa caspa, coceira e seborréia. Então, eu acho que o gengibre em si é uma ótima pedida para um cabelo mais saudável. Prontinho. Eu apliquei aqui bastante. Está bem molhadinho o cabelo. Tem aqui ainda, acho que, uns dois dedinhos. Gasta muito, tá? Então, por isso que é sempre bom você fazer no dia da aplicação. Porque acaba muito rápido, tá? Então, agora é só massagear o couro cabeludo com movimentos circulares. Com as pontas dos dedos. E sobre o cravo da índia, vocês já ouviram falar alguns benefícios? Eu sei que ele é bom para emagrecer, é bom para dor de dente, mau hálito, fungos, né? No corpo, tudo mais. E alergias. Porém, vocês sabem por que ele é usado também no couro cabeludo? Então, ele também ajuda a acelerar o crescimento dos cabelos. Pode ser usado na forma de chá. Você pode colocar alguns dentinhos na água, ferver e aplicar com algodão no couro cabeludo. Pode colocar também alguns dentinhos de cravo dentro do condicionador e usar duas vezes na semana. E também você pode fazer um óleo essencial de cravo, né? Cravo puro. Pode colocar o cravo com óleo de coco, deixar guardado aí por uns cinco dias e depois começar a usar. Tá? Então, ele também ajuda muito na hora da hidratação. Se você quiser fazer hidratação, é só pegar esse óleo com cravo, colocar no creme de hidratação, no caso seria uma nutrição. Então, é isso. Já massajei aqui no tradicional, né? Que é do modo tradicional aqui. E agora vamos fazer a inversão capilar, tá bom? E a composição do cravo é muito rica. Tem ômega 3, tem fibras, tem também os minerais ferro, magnésio, fósforo, potássio, sódio, zinco e cálcio. Ele também é fonte das vitaminas C, B6, B13, A, E, D e K, tiamina, riboflavina, niacina e ácido fólico. E também é possível encontrar o cravo em forma de pó e tintura, né? No caso, você pode colocar também o pozinho do cravo, a sua coloração, pra ajudar aí a não danificar o couro cabeludo e a fortalecer um pouco mais. Então, cada dia que passa, a gente aprende um pouco mais, né? Um pouco mais a cuidar do cabelo de uma forma mais natural e com que a gente consiga fazer em casa, sem precisar pagar horrores. Em produtos para alergias e tudo mais. No caso, se você já teve alergia com o ENE ou alergia com algum outro produto, indico você fazer esse tônico maravilhoso de gengibre e cravo. Usar duas a três vezes na semana, sempre um dia antes de lavar. E depois, com o tempo, você vai ver que o seu couro cabeludo vai estar mais calmo, mais forte. Aí você vai poder usar ou aquele condicionador, ou aquele creme de tratamento, ou até mesmo o ENE, que você criou alergia com o tempo. Então, eu acho que é fundamental você aprender a usar o tônico a seu favor, a favor do seu cabelo, que o seu cabelo só tende a agradecer. Então, crescimento, fortalecimento, limpeza profunda do couro cabeludo, somente com esse tônico é maravilhoso. Então, agora, fica aí com o restinho do vídeo. Muito obrigada por ter assistido. Já curte, se gostou e gostou. Tantinho, já fiz a inversão capilar, agora eu posso fazer um coque frouxo, posso fazer uma trança, posso uma rabo de cavalo, posso fazer o que quiser. Posso até deixar solto se eu quiser, tá? Mas eu vou dar uma prendida aqui com a caneta. Lembrando também que quem tem pressão alta, labirintite, algo assim, não pode fazer inversão capilar, tá bom? Porque a pressão sanguínea aumenta, por isso que a gente faz a inversão, pra aumentar a pressão sanguínea no couro cabeludo e auxiliar aí no fortalecimento, na absorção mesmo do tônico, tá bom? Então, se você tem pressão alta ou labirintite, não indico você fazer, tá? A inversão capilar, mas o tônico você pode usar. Se você tiver algum outro tônico, tônico gota dourada, aquela de alho, tônico de cebola, qualquer outro tônico, você pode intercalar, tá? Pode usar esse tônico aqui de gengibre cravo da Índia e pode também usar o tônico que você tiver em casa, de acordo com o que manda o fabricante. Eu indico você usar com espaço de um ou dois dias entre um tônico e outro, tá? Nunca usar um seguido do outro, assim, diariamente, tá? Então, no caso, eu usei esse daqui de gengibre hoje, daqui dois dias eu poderia usar o de alho ou o de cebola, tá? Sempre com dois dias aí de pausa entre um tônico e outro. Então, é isso, vou deixar aqui agora o meu cabelo. Não sei se eu vou lavar em duas horas ou em um dia, acredito que vou lavar hoje, porque eu tô sentindo meu cabelo muito oleoso, porque já estava sujo. Então, vou aguardar aqui em torno de duas a três horas, a quatro horas. Quando eu for lavar o cabelo, eu aviso vocês e depois trago o resultado aqui, tá? Também, como eu expliquei pra vocês aí no vídeo, ele auxilia em muito mais coisas, não somente no fortalecimento e na pressão sanguínea do cabelo pra crescimento. Muitas outras coisas, inclui muitas outras coisas, tá? Então, é um globo de benefícios desse tônico aqui, tônico aqui de cravo da Índia e gengibre, tá? Então, é isso, já já volto aqui com o resultado pra vocês. Lembrando que não é o resultado final, porque o tônico, ele auxilia no crescimento, fortalecimento, diminuição de oleosidade, de caspa e tudo mais. Então, tem que ser um uso aí mais comprido, um uso mais, né, com mais tempo aí de uso. Uma aplicação só não vai dar pra ver muito resultado. Porém, com certeza na queda já vai diminuir e muito, no primeiro dia já diminui. Então, é isso. Até logo. Então, vocês viram aí o modo de preparo, o jeito que eu apliquei. Eu expliquei também qual a função do gengibre, qual a função do cravo no cabelo, no couro cabeludo, propriamente dito. Eu já apliquei, deixei em torno de 5 horas no meu cabelo e lavei, porque eu tinha que sair. Então, já fiz a lavagem aí, ficou maravilhoso. Meu cabelo, além de ficar, sentir que caiu menos, ele deu mais brilho. Eu não sei se foi o gengibre ou se foi o cravo, ou se foi os dois juntos. Aqui já tô com o resultado. Então, é pra vocês terem noção que o gengibre é maravilhoso, tanto pra saúde interna, quanto pro couro cabeludo. Então, assim, se você ainda tem curiosidade, tem aí meio que receio de usar alguma receita caseira pra crescimento, etc. Fique tranquila que essa daqui também foi aprovada pelo Dr. Lucas Fustinoni. Eu assisti faz pouco tempo no canal dele, algumas funções pra combater a queda, né? E resolvi trazer um tônico. Ele só falou sobre o gengibre e eu quis acrescentar o cravo também, fiz o cravo aí, já ajuda a manter um pouco mais o pH do couro cabeludo ideal. Então, assim, meu cabelo amou. Já apliquei na minha irmã, apliquei na minha sobrinha, porque também, além de combater oleosidade, caspa, combate também os fungos. E, consequentemente, combate também lêndias e piolhos. Então, se você tiver criança, sobrinha, ou se você mesmo já é passado por um período aí que tem uns bichinhos no couro cabeludo, usa esse tônico, vai ser bom pra mil e um utilidades. E eu estou super feliz, porque eu achei um tônico que realmente funciona pra mim. E já senti no primeiro dia que diminuiu a queda, deu mais brilho, meu cabelo parece que tá mais encorpado, um pouco mais forte. Então, era isso que eu estava precisando. Então, eu falei pra vocês, aqui está o resultado. Deixa eu virar pra vocês verem. Aqui está o resultado. Eu, praticamente, amei muito. E pra lavar o cabelo, né, com o tônico no cabelo, na hora de lavar, eu usei o shampoo Darling, o Tilia, que é o rosa. E usei também o condicionador aí, mais comprido, mais forte, da Aniele Gold. Só isso que eu usei e meu cabelo ficou desse jeito, tá? Então, assim, se você está curiosa aí, quer fazer, mas está com receio, pode fazer que eu já aproveite. E lembrando aqui, se você é novo no canal, já se inscreve, ativa o sininho, curte o vídeo pra ajudar na divulgação. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Me diz se você já usou, se você conhece alguém que usou ou alguém que indicou pra vocês. Se vocês também assistiram lá no canal do Lucas Fustinoni, deixa aqui pra mim que eu quero saber, tá bom? Então é isso, fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri